Bom, acabamos de conversar um pouco sobre saúde mental, né? E aí a gente entendeu que é bom cuidar dos pensamentos, ter pensamentos esperançosos, pensamentos positivos, de forma a entender que as coisas podem mudar o tempo todo, que a gente é maleável, né? Não tem nada permanente a não ser a falta de permanência. O tempo todo tudo muda, não é assim? Então a gente vai agora aprender como usar os olhos essenciais para cuidar melhor da nossa mente, do nosso espírito e vamos entender também o que são esses olhos. Eu converso com a aromaterapeuta Dani Stefano. Dani, como vai? Boa tarde! É um prazer estar de volta aqui. Boa tarde, Cláudia. O prazer é nosso. Muito obrigada por voltar para a gente aprender mais com você. Falamos um pouquinho de saúde mental. Agora, como os olhos essenciais entram nesse quesito? Então, os olhos essenciais, eles atuam nos neurotransmissores, né? Nós podemos dizer que os neurotransmissores, eles são mensageiros no nosso corpo, né? Então, quando você produz serotonina, você melhora o seu humor, né? Espantando a depressão e a ansiedade. O neurotransmissor da dopamina, ele é responsável pelas suas emoções, né? Então, quando você está num estado fazendo uma atividade prazerosa, você vai estar gerando no seu corpo a dopamina, né? E os olhos essenciais, eles aumentam a ação da serotonina, da dopamina, enfim, de outros neurotransmissores também. Mas eu vou me ater hoje a falar da serotonina. Quando você quiser aumentar a serotonina, pra sair desse estado de depressão e de ansiedade, você pode usar alguns olhos essenciais, que eu vou relatar aqui pra vocês. Eu acho, eu não sei se todo mundo sabe o que é o olho essencial, né? O olho essencial, como o próprio nome diz, ele é essencial pra planta existir, né? Pra que a planta, ela consiga resistir a altas temperaturas, a baixa. É como se fosse um hormônio da planta pra atrair o que ela precisa, pra ela repelir, né? O que ela não precisa, pra ela poder existir. Então, ela tem uma força muito grande, né? São pequenas gotas, são encontradas nas células das plantas, né? Podendo ser nas folhas, na arte, na raiz, nas flores, tá bom? E eles são, eles têm substância química natural e fazem muito bem pra nós, que também somos parte da natureza, né? Então, por exemplo, existe uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, na árvore da laranja, você extrai três tipos de óleo essencial que também são bons pra você aumentar a ação da serotonina. É o óleo da laranja, então a árvore da laranja, você extrai o óleo essencial da laranja, que é da casca da fruta, tá? Através de uma prensagem da casca, né? A destilação, que tem um custo mais acessível, o óleo essencial da laranja. Você pode extrair um outro óleo essencial muito bom pra regular a serotonina no corpo, é o óleo essencial de pétigrã. O pétigrã, o próprio nome diz, é o nome francês, é grão pequeno. Então, sabe aquele grão pequenininho, ainda verde, do fruto da laranja? Eles, então, colhem esse pétigrã, né? Esse grãozinho pequeno, mais as folhas da laranja, e aí fazem uma outra extração, que é uma extração a vapor, pra gerar o óleo, né? Pra ter o óleo essencial de pétigrã, que ele é muito bom, até pra síndrome do pânico, tá? Claramente, ele é um óleo excelente e regulador da serotonina. E um outro óleo essencial que a gente extrai da própria árvore, né? Da laranja, é aquela, sabe aquela florzinha pequenininha? Aquela florzinha branca? Chama Nerole. Aquela florzinha é um óleo essencial raro, tá? Antigamente, na Idade Média, se faziam buquês, né? Pras noivas dessa flor, que acalmam, tem a relação também com a pureza, né? Só que é um óleo muito raro, ele transmite paz, né? Porque a forma de extração desse óleo essencial da Nerole é por enflorrage. Enflorrage, como é que é? É feita a partir das pétalas das flores, se coloca numa lâmina de vidro uma gordura vegetal animal e vão colocando essas pétalas, né? Dessas florzinhas, essas mini florzinhas. E aí, com o tempo, vai soltando o óleo essencial nessa gordura e com o passar das horas, eles separam o óleo essencial com um solvente, né? Então, é muito curioso, porque assim, numa árvore você tem três óleos essenciais, que são bons ansiolíticos, né? E ajudam para a serotonina. Tem valores diferentes e tem também química, né? A química natural deles também tem teor diferente, né? Então, isso é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Que massa! E tem outras. Por exemplo, a bergamota. A bergamota é maravilhosa também, já é comprovada, né? Na medicina. A bergamota é uma laranja maior, é uma laranja meio avermelhada, é uma laranja do sul da Itália. Essa laranja, ela tem mais propriedades químicas, ela tem mais vitaminas. E para casos de pessoas que já estão com uma depressão mais avançada, tá? E faz muito bem o uso, né? Na medicina italiana, na medicina popular italiana, se usa muito a bergamota para esses fins medicinais, né? Para que a pessoa saia desse estado, traz alegria de viver. É praticamente instantâneo. Na hora que você está em contato, né? Na presença de óleo essencial, nós seres humanos, nós transformamos toda a nossa psique, nosso corpo físico, né? E a nossa alma. Então, ele é holístico. Ele transforma. Porque, assim, na presença do óleo essencial, está volatilizando. A forma mais rápida de a gente entrar em contato com os óleos essenciais é inalando, né? Se a pessoa, de repente, está numa crise de pânico, você pode pegar um lenço e colocar uma gota, por exemplo, da artemísia, também é um óleo essencial, para ser medo do pânico, e a pessoa inala. Fica uns cinco minutinhos inalando uma gota, tá? Desse óleo essencial. E ela já vai sentir uma resposta, assim, imediata, né? A gente diz que quanto mais a pessoa, ela usa o óleo essencial para tratar o corpo, mais, na verdade, ela está curando a alma, né? Porque está tudo interligado. Corpo, mente, espírito. Eu quero também só falar uma coisinha sobre a artemísia. A artemísia, você tem que tomar muito cuidado, né? Em quantidades grandes, né? Não pode colocar muita dosagem, porque pode gerar convulsão. Então, sempre, você tem sempre que ter isso em mente, o menos é mais, né? O óleo essencial é muito concentrado. E ele é emenagorro. O que isso quer dizer? Ele pode gerar uma contração uterínea e causar sangramento, né? Da menstruação. Então, ele não é aconselhado para grávidas, né? E nem para quem está amamentando. É interessante você falar isso, Dani, porque a gente, às vezes, minimiza. Por mais que a gente ouça uma especialista como você, falando do poder dos óleos essenciais, a gente minimiza esse poder, né? E é interessante você falar desse máximo aí, né? Da artemísia, enfim, devem ter outros óleos essenciais também com efeitos colaterais, para que a gente entenda a seriedade disso tudo. Eu vou te pedir dois minutinhos e vou abrir espaço para que as pessoas em casa também te façam perguntas. Pode ser? Pode, pode ser. Então, eu volto daqui a dois minutos abrindo o WhatsApp aqui do programa. No 11950451840. Já salvou esse telefone? Salva aí esse WhatsApp, é nosso. 11950451840. Assim a gente fica juntinho. Assim a gente compartilha muito mais. Assim você pergunta e participa. O programa é nosso, gente. Então, fica à vontade, tá? Estou esperando a sua pergunta. Vamos voltar aqui com a Dani Stefano. Dani, temos perguntas já para você. Eu estou hoje olhando você assim com o seu colar, eu tenho um que você me deu, inclusive. Me deu uma saudade dele, hoje eu não coloquei, mas ele me faz um bem, ele é tão maravilhoso. Essa é uma forma também da gente usar o óleo essencial, né? Olha, esse segredo você vai ganhar um outro, viu? É um segredo, você vai ganhar um outro, já está no caminho. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Agora, me fala uma coisa. Essa é uma forma também da gente ter os benefícios do óleo essencial, né? Sim, sim. É um aromatizador pessoal, né? Então, a gente coloca uma gotinha de óleo essencial, tem um filtro, né? Aqui dentro, e você já está se beneficiando, né? E é um aromatizador pessoal. Eu uso muitas vezes, assim, nós aconselhamos a não utilizar o mesmo óleo essencial todos os dias. Então, se você puder fazer um intervalo, dois dias usar um óleo essencial, depois outros dois dias usar outro óleo essencial, né? E tomando sempre cuidado com os óleos cítricos, que são maravilhosos, né? Eles são muito aceitos até, assim, a aromaterapia é uma terapia com aroma. Ela tem que ser agradável para fazer efeito, né? Então, a gente tem que gostar do aroma, tem que fazer essa memória olfativa boa. Então, os cítricos, eles têm 90%, assim, 99% de aceitação. Só que eles são fotos sensíveis, né? No sol. Então, se você for usar o cloro aromático, eu uso, só que toma um pouco de cuidado. Se ele virar e encostar na sua pele, vai dar uma reatividade, né? Tá. Ele vai, ele pode manchar a pele. Tá, jóia. Outra coisa que eu queria... E todos você pode cortar com a lavanda. Então, por exemplo, se encostou na pele e começou a sentir uma ardência, passa o óleo essencial de lavanda e você tira esse efeito, tá? Ele é cicatrizante, óleo essencial de lavanda e ajuda também a aumentar a serotonina. É o óleo essencial, mãe. Se você tiver que comprar um óleo essencial, né? Se tiver um valor para comprar um único óleo, a gente sempre aconselha o óleo essencial de lavanda, que ele realmente faz... tem muitos benefícios. Maravilha. Eu queria te perguntar sobre aqueles adaptadores de tomada. Eu até tenho e uso lá em casa, mas eu fico receosa porque no final, isso, exatamente igual a esse, mas no final fica um resíduo, fica um resíduo meio gelatinoso até. Então, ele fica, ele fica, parece uma cera, né? Ele fica meio amarelado. Você consegue tirar, enquanto ele tiver esse plug na tomada, você consegue, enquanto ele estiver quente, pegar um papel, né? E limpar, e pegar um óleo de cozinha. Você pode pegar um óleo de cozinha e tirar, né? Ou com o próprio limão, gotas de limão, ou o próprio óleo essencial de limão, mas é um bom de dó de usar o óleo essencial para limpeza, né? Assim, nesse caso. Então, você pode colocar um óleo de cozinha normal, enquanto ele está quente, com papel você limpa, porque água e óleo não se misturam, né? Então, não adianta você colocar água porque não vai limpar. Eu aconselho fazer com papel. E sempre, assim, para que dure mais tempo, como ele vai aquecer, eu aconselho a colocar uma colher de sopa de água. E aí, dura mais tempo. Então, você pode colocar, de repente, nove gotas, não sei, dependendo da área, né? Você pode chocar menos, de uma, três gotas. E aí, você coloca água e a gota do óleo. Água e óleo não se misturam, mas vai demorar mais para gerar essa marca, né? Que você fala que fica realmente amarelado. Tá, Jóia. Você falou que se for para a gente investir em um óleo essencial, você aconselha a lavanda, né? Eu uso lavanda na hora de dormir, porque tenho a sensação de que me relaxa. Mas, na casa, durante o dia, tem algum óleo que seja benéfico para toda a família? Então, os cítricos, né? A laranja. O limão siciliano, ele é muito bom. Ele ajuda na memória também. O limão siciliano, além de produzir, aumentar a dopamina, né? Que é essa sensação de prazer, que a gente, quando a gente está com sensação de prazer, a gente aumenta esse neurotransmissor. E, assim, você pode fazer uma sinergia. O que é uma sinergia? Pegar mais de um óleo essencial e colocar nesse difusor, né? Ou um difusor também que é aromatizador, aquele umidificador de ar, que é muito bom. Então, você pode colocar três até cinco óleos essenciais. E aí, você vai criar uma sinergia para você. Não existe sinergia errada, né? É claro que quem entende vai colocar, dependendo do que você está precisando. Mas você pode estar colocando uma gota de lavanda, né? Você sabe que ela relaxa? Ela, sim, ela relaxa. Ela produz relaxamento para sono. Não é como você leva dirigir com lavanda, tá? Então, assim, você pode colocar lavanda, hortelã, pimenta, lemongrass, que é o capim-limão, que ajuda a tirar a negatividade das pessoas, elas são muito reclamonas, muito pessimistas. Então, você está fazendo um equilíbrio. Você está colocando a lavanda que relaxa, o lemongrass, que vai equilibrar essas emoções negativas. E o hortelã, pimenta, que te impulsiona, que dá esse frescor, né, dos herbais. Então, você vai fazer um equilíbrio. Não precisa fazer só um óleo. Maravilha. Temos perguntas já, eu vou passar para elas e aí você responde, tá bom, Dani? Então, vamos lá. Meu marido teve Covid e não sente cheiro. O uso de óleos essenciais podem ajudar? Então, eu não vou entrar muito nessa questão, mas até eu já recebi essas informações que existe um processo de você estar fazendo, né, ao longo de três meses e ficar inalando. Eu não sei a veracidade disso, tá? Eu vou ser bem sincera. Mas eu acredito que dê resultado. Mas como eu te falei, é uma molécula química, né? É uma substância química natural. Só que você não tem que ficar usando o tempo todo, né? Então, assim, a gente pede, quando a pessoa faz um tratamento, por 21 dias seguidos, né? E não passe disso. Mas existe sim, eu já vi na internet sobre isso, mas eu não tô... A gente fez uma pauta aqui na sexta-feira com o doutor Jamal. Eu já tinha feito uma pauta anteriormente com a neurologista doutora Ana Paula Pena. Doutor Jamal é otorrindo, doutora Ana Paula é neurologista. Eu postei, inclusive, no meu Instagram, mas acho que já deve ter um mês, vocês têm que dar uma procuradinha lá. A listinha de todos os aromas que a doutora Ana Paula Pena receitou para fazer esse treinamento olfativo que o doutor Jamal repostou que funciona. Eu fiz, porque eu também pedi um olfato e melhorei muito, assim. Já voltei a sentir praticamente todos os aromas, tá bom? Posso passar para a próxima pergunta? Pode. Então vamos lá, a próxima pergunta já vai para a tela. É a Beth de Vila Velha, do Espírito Santo. Um beijo para você, Beth. Gostaria de saber se existe algum óleo essencial para aumentar o metabolismo. No caso, eu acho que é para acelerar, né? É, acelerar. Existe o gengibre, né? O hortelã pimenta também, assim, se a pessoa quiser fazer uma massagem, né? É muito bom, porque você vai estar trazendo para o seu corpo, né? Carreando sempre, carreando é colocando no veículo carreador. É como se estivesse colocando num veículo mesmo, né? Num óleo vegetal, num creme vegetal, para poder passar, absorver pela sua pele e fazer essa ação no seu metabolismo, né? Através do seu fluxo sanguíneo. Então, o gengibre é muito bom. Perfeito. Gengibre, decora aí. Próxima pergunta já vai para a tela. Da Maria, de Brasília, no Distrito Federal. Gostaria de saber um óleo para dor muscular, pois sinto muita dor na lombar. Sim, tem um óleo essencial que também aumenta a neurotransmissor serotonina, que é o cedro, tá? E ele também ajuda para dores crônicas. Então, a pessoa que tem uma dor crônica, você carreia sempre. Você vai estar colocando dentro esse veículo carreador, né? Pode ser um creme vegetal, um óleo vegetal, uma fruta. Enfim, tem várias formas, né? O sal grosso. E você vai estar colocando topicamente na sua dor. Eu costumo fazer... A minha mãe também tem dores, né? Nas articulações. Eu faço para ela. Eu carreio, né? Eu faço um blend com o cedro, com o hortelã-pimenta. Só que se a pessoa é muito idosa, o hortelã-pimenta dá aquela sensação de quente e frio, né? Então, assim, na verdade, ele esfria e seu corpo aquece porque ele acelera o seu metabolismo, né? E a circulação sanguínea. Então, vai dar aquela sensação de gelol, sabe? Quente e frio. Então, se a pessoa é muito idosa, o hortelã-pimenta, ela vai acabar sentindo muito frio, né? Mas eu costumo usar o cedro juntamente com o copaíba e hortelã-pimenta para essas dores, essas dores crônicas. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Vamos lá conferir aqui na tela. É fácil de achar o óleo essencial para comprar? Eu sei... Como eu sei que é original? É, então. Você tem que pegar as referências, né? Na fonte. Eu me formei através do Instituto Baisana, onde eu confio muito, né? Ela realmente é uma desbravadora, a Sâmia Maluf. E eu confio muito nos óleos essenciais da Sâmia, que chama Baisana, da Laslo, da Tserran. Tem várias marcas boas no mercado, né? E assim, eu tenho até um desconto para vocês, o telespectador, quem quiser comprar através do Instituto Baisana, onde eu me formei. Só colocar no cupom de desconto DANISTEPANO, que você vai estar adquirindo um óleo essencial de qualidade, né? Que não é adulterado, porque realmente você acaba não sabendo o que tem lá dentro, se é um óleo essencial puro, né? E eu recomendo muito a Baisana. E quem quiser 10% de desconto, coloca meu nome, DANISTEPANO, e vocês adquirem esse desconto. Tá, jóia. DANI, você é uma querida. Muito obrigada mais uma vez. Vou passar aqui os seus contatos e te aguardo para a próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Olha, DANISTEPANO FENCHUI no Facebook, no Instagram é DANISTEPANO UNDERLINE FENCHUI. Estefano é com PH, tá, gente? E o telefone de contato, que aí fica fácil, você manda um WhatsApp para ela, vai trocando. É o 1198379945. 1198379945. Obrigada. Beijo para você e até a próxima. Tchau. Ó, já foi. Boa a pauta, né? Gostou? Quero que você me conte. Quem está gostando do programa tem que me contar. No meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Vai lá e me fala, Cláudia, estou gostando, Cláudia, não estou gostando. Cláudia, quero isso, quero aquilo. Pode mandar, que para mim você é importante. Está com a bola toda hoje. Ó, meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial. Estou esperando você. Ah, gente, eu tenho uns beijos para mandar. Deixa eu mandar os beijos agora, rapidinho. São uns beijos muito especiais. Eu quero mandar um beijo para ir de mãe do Leonardo, de Brasília. A e D, A e D. Dona A e D, mãe do Leonardo, de Brasília. Seu filho é precioso demais, viu? Ó, um beijo grande para você. Um beijo para a Francilda Alves. Veja, ela vai fazer aniversário quarta-feira. Já vai o parabéns antecipado aqui. E quem está fazendo aniversário hoje é a Fernanda Oliveira. Parabéns, Deus te abençoe, feliz aniversário. Assim, a gente vai mandando os beijos ao longo do programa também. Combinado? Você pede e...